Amigo, é terça-feira, 19 de abril de 2016, é, estou estando aqui na Câmara Municipal de Vida Azul, é, estou estando com vocês na política de negócio, é, ausente o vereador Carlos da Porta e o vereador Misaí, é, como sempre, não tem compromisso nem responsabilidade, é, recebe salário, mas sempre chega atrasado, é, é, e também no primeiro período do expediente, onde o Marcelino falou da, da gestão, décima gestão do ex-prefecioso, custa o apoio de mais parte do grupo, é, sobre obras, é, obras ineficientes, é, mas é difícil entender o vereador Marcelino, se ele faz, se ele fala mal do ex-prefecioso, como que ele faz parte do grupo, como que nós vamos, diferente de separar o joio do trigo, alguém pode explicar? Tá aí, né? Então, vamos deixar vocês com as imagens, e aproveitar e falar pra vocês que é a segunda semana, que na Câmara Municipal, chegar aqui cansado do trabalho, não se encontra bebedor de água, é, nem fogo descartável, é, fogo descartável, vai encontrar um galão, galão no chão, e pode ter dentro, é, é, lápis, subos tiros adentro, é, e vocês vão ver aí, através das imagens, né? Então, pique para as imagens aí, é, é... Boa tarde, amigo, mas com o pai da Câmara Municipal, estamos hoje, todos os jogadores, desde a situação, de abrigo, não, temos 30 minutos, eu sou beber água, quem tem que beber água, ó, não tem copo, né? Vejamos, ó, temos alunos de um copinho, estava por cima, ó, se alguém descobrir, pode ter aqui, ou seja, no esquema que eu estou aqui, ó, estamos aqui, ó, nesse canto de você, a faixa de e-mail, ainda, ainda, não, pra quem é só por pé, ó, a gente vai... Música Vereador Alain Gonçalves na sala Vereador Robson Sábio Oliveira Mons Presidente Música Olá vereador Robson Sr. Presidente, nome do vereador Presidente da Casa Presidente, eu escrevi e nós fizemos aqui um projeto de lei aonde dava aos nossos servidores desta casa, autorizando os auxílios de férias auxílio de doença e auxílio de alimentação eu sei que já foi da prefeitura semana que eu estive lá na prefeitura e falaram que não era para botar no jornal oficial não sei porque tenho certeza que não é que o senhor pode ser de alguém que o senhor o mais rápido possível eu queria que a Casa pudesse botar esse jornal oficial autorizando esse projeto de lei do meu amigo Alain Gonçalves também sou presidente e eu desafio bastante o visto a Secretaria de Serviço Público e a Secretaria de Meio Ambiente onde eu moro no bairro operário e o loteamento Casa Grande aonde aquilo ali está uma vergonha está há mais de seis meses querendo não ver capina e nem valeção desde sim em frente a rua em frente o sítio do prefeito acho que quase todo dia tem uma máquina da varreção ali não sei porquê mas na minha rua acho que já faz covardia para a vizinhança minha ficar com raiva do vereador porque eu acho que eu não limpo a rua do vereador para eles acharem que não tem vereador no bairro mas eu sim tenho ofício para dizer que eu peço mas o vereador não pode pegar a varreção e o barrer porque eu vou falar que eu estou fazendo com isso mas tem mais de dez ofícios aonde eu faço a protocolação ali na prefeitura e vejo que a rua minha não quer limpar se o senhor passar ali na rua dentro de costas o que eu vejo ali o mato já está quase na minha altura eu não sei porquê essa covardia e também agora para frente eu não sei porquê depois que eu não vim votar na taxa de iluminação pública que na segunda votação na primeira não é que votei a favor mas na segunda não veio para essa casa que eu votaria contra e depois também que eu vi o projeto da resposta breve para aqui até essa edição já começou o jornal oficial mandando pessoas que sempre me ajudou na campanha mandando embora não sei porquê mas não tem problema que eu estou muito fortalecido por Deus e Deus vai me dar força para estar nessa casa e sim representando o povo que sempre me ajudou eu não tenho aqui um mandato só não tem quatro mandatos e graças a Deus vereador de mandato nessa casa sempre fui o vereador que mais aumentou voto nessa casa e se Deus quiser eu vou ser iluminado por Deus e vou voltar a representar o meu povo nessa casa em 2017 se Deus quiser muito obrigado boa tarde boa tarde sou presidente eu acho que o vereador ouvir falou a respeito do presidente do presidente do da Câmara que a Câmara pediu para que não publicasse e o projeto voltou à Câmara eu gostaria de pedir um silêncio que de repente não é conhecimento que as pessoas inventam procurassem ver o que está acontecendo eu acho que ela jogou por uma humanidade não por que não publicar só vai prejudicar o nosso território para deixar o nosso lugar quando o vereador volta no momento o bairro Nova Aliança é a mesma coisa eu acho engraçado aquele bairro já tinha um estigma já morou o vereador Adelir o vereador o vereador o vereador o prefeito da Cusco e várias vezes o vereador eu fui morar no bairro Nova Aliança elas estavam fazendo parece um bairro ali deveria ser tirado do PTU aeroplano deveria ser uma fazenda que não é mato toda a rua quando eu olho ali o prefeito também eu tenho a culpa se ele tivesse plantado o pio que ele tinha travado como fez Nova Aliança não estava na fazenda do que estava hoje vão torcer para o futuro o prefeito fazer um trabalho de qualidade o que faltou o executivo tem que passar a respeitar mais o dinheiro que o público paga mas não é só o serviço que assinar o pai no primeiro pouco que o valor nunca havia uma capina que é uma máquina que não é cortando para o mato dando pé para o outro lado que não é capina porque ele tinha feito capina com o bergalhão ele tirando o mato não era que aquela máquina quebrando tudo destruindo o serviço é imundo realmente diminuía mas não se ele for eu queria entender que o que você faz o serviço era capina e uma fraca só tem que fazer capina ele viu aquela máquina roçando quebrando o penelepí usando o lixo para o outro lado uma semana o mato não tinha cortado o mato seja um contrato pouco um serviço pouco acho que como você paga o tipo de serviço você tem que ter um serviço de qualidade é raro o contrato dele e ali um bom do nosso bairro na Aliança o nosso bairro é um ministério que é um ditado muito grande são ficados e um pai lá e ele não fez um live no nosso bairro tinha feito a obra decente ali o fio inter-travado e ele deu uma esperança que não está bonitinho tudo patronizado tudo organizado isso o morador do bairro merece nós pagamos e hoje pagamos todas as taxas porém o que estava fazendo o vereador logo pelo momento não falou o bairro é a cidade toda nós temos que fiscalizar agora para o futuro prefeito começar a cobrar uma obra de qualidade muitas obras absurdas seriam as caras plenas foi uma obra altamente perna mas não é total bem que nós temos a nova aliança a nova aliança tem duas três ruas com o inter-travado tudo em fim mexe na fazenda teve um matagal danado um risco a todo que é lado eu sou amigo do ex-prefeito todo mundo no meu grupo não falo dele na reunião dele caso ou hoje você deixou desejar o regrupo seu o bairro seu é que a tua casa que você deveria começar a fazer tarefas de casa na tua porta eu falo várias reuniões eu falo que eu não vivo de polícia não graças a Deus não sou dependente de química política agora o que é justo é justo errado e errado deixou adevejar o nosso bairro no ex-fazenda porque na administração deu voz é que lá tem o outro bairro mais abandonado é o bairro nova aliança e o bairro imperado você vê a quantidade que a gente paga ali quem deu a taxa que é cobrada ali que é a fazenda que o bicho abandona mas não vê a próxima administração quem vai ser o prefeito se cobrar ou o cara concreta tudo que nem a cidade pra mim não foi feito de um lado não aparece ou faz o que é trabalho que é bonitinho agora no modo aliança é tudo o palé de pico onde você vê que o público foi lá feito o palé de pico de semana dentro o professor passou um ano estirado meteu em tudo os palé de pico na casa no vizinho estirado a filha deu a foto no vizinho até tirar a foto vai mostrar amanhã é uma vergonha o cara vai para um serviço o reparo com a perfeição de relaxamento os caras vão ali conserta o net barro tapa os palé de pico para a repousa e a polivão na casa do vizinho que dura na foto de casa você estava reclamando ontem eu tenho que dar para o serviço porco como é é um serviço mesmo eu quero ver o serviço porco você faz o serviço e a sola e tem o resto na porta do guardador está lá uma semana vai chover vai virar uma lama tudo ali o material eu estou jogando a porta da pessoa boa noite boa tarde assistência respondendo o vereador eu posso quero dizer o vereador que a turma fez o papel dela sabe o projeto que eu vou botar aqui na quarta-feira eu vou botar o projeto na quinta-feira quarta-feira para mim para dar uma surpresa quando você vai sair você falou que o projeto não sou o projeto não foi publicado porque eu não lembro que foi feito um projeto do vereador anói a câmara não tem esse problema até para pagar essa despesa não é a despesa para a prefeitura é para a câmara tem relação ao projeto da prefeitura já foi acabado e foi publicado o vereador eu vou saber para o vereador para o vereador para o vereador pode ter certeza pode ter certeza pode ter acontecido ao doer mas amanhã vou justificar vou justificar e dizer o vereador também não entendi quando viu vossa excelência no jornal até que eu entendi para vossa excelência ver o jornal mas como vossa excelência já viu esse projeto acho que pode deixar que amanhã para o vereador eu não acho que é uma boa não eu acho que hoje o melhor lançamento hoje é o mara de equipe só que eu vou ser esse é paulino o tempo é a manutenção isso não é passar mais é o tempo dos gargalhões que ficava que fica bonito e hoje é o é o é o é o 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 vereador ele é bom ele 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 virava muito rápido e tem uma curabilidade muito grande então eu acho que trocar por um hiper trabalho não é a solução o que que fazer é acertar que ali já é um parágrafo de um muito antigo que é um buraco tirar e recorrer novamente do que é uma intenção eu acho que é um bom eu acho que hoje ela é melhor que as falas que é melhor que é travado eu acho que hoje melhor coisa eu vou tratar de uma venda é que eu lá na minha aula lá na rua que eu moro na rua Carlos Viana depois João Viana nós não estamos vindo para João Viana por essa paixão de Vento Souza a João Viana tirada para ele e colocaram a escola esquenta muito a rua porque já a rua se paixão de Vento Souza do outro lado é uma rua mais fresca eu tenho mesmo como o vereador Alves falou o pior é que quando você quer fazer alguma coisa passa algumas pessoas velhas ele fica falando que a não é a vereador fazendo tudo uma coisa feio no tom da rua mas me peitou na frente da minha casa e sem vergonha tem o que oculto fazer isso tem pessoas que acham que fazer alguma coisa pela sua rua é um copo demais a obrigação da prefeitura se a pessoa puder fazer manter a sua casa limpa eu acho que seria uma grande coisa para ela e para a população e para a cidade mas parabéns aí vereador Marcelino quando você fala que hoje estão fazendo o que agora estão ouvindo aí o peito da chuva se passa sua máquina deixa toda a raiz contra só a churra e no quarto segundo dia está dando algo novamente mas vamos ver o que pode ser feito a preocupação com a praia da Tartarosa passei lá hoje o mar está avançando cada dia mais a água o mar já está adentrando as estradas qualquer hora vai parar o trânsito ali não vai poder mais transitar por aquele pedaço acho que estão esperando cair aquilo para depois falar uma providência então queria pedir ao companheiro vereador Lerlan que fizesse um convite ao nosso secretário de obras doutor Fajardo para estar explicando aqui nessa casa o que está se fazendo que providência está se tomando para resolver aquele problema ali os moradores do Nova Aliança não só do Nova Aliança mas ali de todo aquele entorno estão preocupados com aquela situação então pedi mais uma vez meu colega vereador Lerlan que traga aqui passa um convite ao nosso secretário para mais uma vez explicar que providência vai ser tomada porque qualquer hora vai acontecer um desastre que passa caminhão pesado passa ônibus então a água invadindo já a estrada daqui a pouco ele vai ceder e é a hora que vai cair um automóvel ali então eu preciso de vossa excelência convide aqui o nosso secretário muito obrigado senhor presidente eu quero aqui parabenizar o virador Ademir que há 60 dias atrás ele como presidente da comissão de saúde ele convidou aqui nessa casa a nossa secretária de saúde doutora Ana Cristina onde ela trouxe aqui o quartel federal dela toda e ela perguntando ela sobre o nosso manobra do hospital e ela falou que uns 10 dias o manobra estaria boa para funcionar como nós sabemos ela falou o nós ali o diretor Marcelino que era um produto que faltava para esse manobra poder estar funcionando para a nossa comunidade e hoje não teve nada disso acontecer aonde estive na secretaria de saúde e eles estão mandando fazer esse examen lá no Andaraí hospital do Andaraí e se a pessoa tiver a condição própria aí eu vejo para você no Rio de Janeiro do Andaraí de pedágio você vai pagar uns 30 reais e de gasolina mais uns 160 como esse paciente vai para o Rio de Janeiro fazer esse exame se esse exame particular é 80 reais eu acho que isso não tem condição poderia chamar aqui de novo para ver qual é esse produto para ela não mentir para essa casa porque ela falou uma semana esses mamóveis que já estariam funcionando e pede esses pacientes se tiver com nódromo só pode mandar para o Andaraí se tiver com nódromo eu acho que isso é uma covardia se esses pacientes não tiver o dinheiro para ir para o Rio de Janeiro o que vai fazer? acho que isso é muito triste mandar as pessoas dessas para o Rio de Janeiro se é 80 reais na cidade particular gastar 160 mil mas que é dada talvez tem que pagar o moço isso não dá para entender muito obrigado senhor presidente senhor presidente vou fazer uso da minha palavra só para responder o governador do Rio estarei amanhã governador oficializando o secretário parjado que possa estar presente a essa casa para poder estar dando maiores informações vossas excelentes e demais vereadores para poder estar passando informação para o nosso ministro e aqueles que nós prestigiam com sua pessoa aqui também quero estar respondendo algumas perguntas algumas conversas que eu tenho aqui nosso nosso tempo e dizer que muitas coisas se diz e acontece em nosso município que nos deixa muito tristes aonde muitos matos crescem em algumas ruas que a gente não se convém e tudo são colocado em locais devidos dizer vereadores assistentes que todos nós temos que fazer a nossa paz não adianta um querer jogar o compromisso para cima do outro vivemos dias difíceis e vamos ter dias também difíceis eu tive ali no bar na esperança onde eu vi um cidadão com um carrinho de mão jogando cascada dentro do rio rio das outras aonde eu falei cidadão eu conversei com ele ele falou que todos não jogam não podemos fazer uma coisa errada porque outra pessoa faz uma coisa errada nós precisamos todos trabalhar pelo brito ideal que é melhor para o nosso município aqui nessa casa temos 13 vereadores às vezes também a minha pessoa demais colegas vereadores que nós às vezes com a vontade de tentar fazer diferença às vezes nós apontamos o dedo para a audiência mas nós temos que tentar correr atrás da solução e se apontar o dedo e não a gente ter a solução não vai adiantar então hoje passamos por um edifício precisamos sim estar junto pensando é o melhor do nosso município também seu presidente não pode deixar de falar pela vergonha aonde eu fiquei muito triste quando eu vi assistir a votação do vítima da presidente da república esse final de semana aonde seu presidente vi diversos deputados que são representantes de milhões de votos disparados por todo o Brasil deputados sem preparação nenhuma de estar ali naquele local aonde eu fiquei pensando muito preocupado do que vai acontecer com o nosso país hoje vivemos em uma crise econômica aonde foi gerada por uma crise política aonde ninguém tem culpa mas sempre quer culpar o próximo precisamos sim pensar analisar o futuro do nosso país quando eu falei aqui com o professor com os seus jovens alunos que é o futuro do nosso país precisamos sim trabalhar juntos unidos pela nossa cidade quem conheceu o Rio das Rui há 32 anos como eu conheci uma cidade muito pequena aonde o presidente nasceu nessa cidade que conheceu uma cidade como a Vila de Vestadores uma cidade que amamos aonde queremos criar os nossos filhos nossos netos nós precisamos trabalhar juntos estar unidos pelo nosso município aonde como o presidente setor que ele impõe sua residência porque todos nós não podemos fazer a nossa parte podemos sim podemos ajudar o governo atual podemos ajudar o governo futuro o futuro o futuro porque o futuro depende de nós depende de todos nós estar juntos e unidos pelo nosso município e pelo nosso corpo mas infelizmente seu presidente ultimamente tem visto coisas que estão sendo muito tristes infelizmente muitas pessoas tem contado o dedo para alguém mas não tem olhado para o seu problema mas que possamos sim olhar para o futuro da nossa nação olhar para o futuro do nosso Brasil olhar para o futuro do nosso município sim mas juntos tenho certeza que conseguimos sim o melhor para o nosso município então seu presidente tenho certeza que melhores dias virão sim mas temos que respeitar entender o momento que o país vive que é um fato realmente muito ruim que eu tenho certeza que eu tenho 36 anos nunca passei por um momento tão difícil na minha vida tem pessoas em nosso município seu presidente demais vereadores que não tem nem que comer dentro de casa porque seu esposo foi desempregado a esposa está desempregada e mora de aluguel e hoje passa um momento muito complicado precisamos olhar pelo nosso país precisamos olhar pelo nosso município a quem tiver a sua religião que ore que ore que ore que ore que oremos que rezamos pelo nosso país que é o nosso município e precisamos muito que o nosso povo possa estar unido nesse momento de tanta dificuldade muito obrigado presidente boa noite a todos que vamos convocasse o secretário o secretário de serviço público do Magno também do meio ambiente o Ivaldo que estamos aqui mesmo para a reclamação do Capim na avaliação fala aqui o vereador Lobinho até que possamos utilizar o nosso tempo e trazer resposta para várias reclamações que é todo dia venha nessa casa então isso seria muito produtivo ter um dos três presentes aqui que muitos assuntos estão formando a todos os três secretários e também falando da saúde quando vi o vereador Lobinho que está falando da questão de vários problemas no exame essa semana ocorreu lá também um pouco de medicamento básico na questão de pacientes carpeológicos não pode faltar essa medicação no meio ambiente então vamos convocar novamente o secretário e esperamos também que essa casa devolva um valor em trânsito ou os milhares ao executivo para a compra também do raio-x e o serviço digital e esperamos que as palavras já estavam sendo necessitadas depois do sexto-presidente já estão em uma posição que também isso é muito importante para o atendimento na saúde obrigado vamos o senhor o senhor me lembrar o nosso saudoso quadro de Deus o senhor o senhor o senhor se tivesse o senhor que o senhor estaria completando os seus dois três anos eu pedi a ele que lá de cima continue olhando o caminho de ser que ele não assinou o senhor muito obrigado e a noite como o diretor Adelio questionou sobre a questão desse detalhe da da praia da taruga o diretor a primeira coisa que eu tenho feito é um requerimento do senhor Fernando Arruda ao diretor que é um diretor aqui da UDR que é o que é mesmo e o gerente da Petrobras fazer um requerimento e fazer uma média de publicação até mexer mexer com o professor de novo pra fazer no dia 1º de agosto um dia era posta na cidade não vai ter na segunda mas foi um dia legal deveria fazer uma organização nova esperança não é só nova aliança e retorno e quando Barra de São João a ponte foi intermitada atingiu o governo de agosto Barra de São João de uma cidade fantasma passava nada e o comércio mostra o mercado do trabalho eu estou aqui há 30 e poucos anos do comércio quando a ponte tem no fogo nossa comércio até falou só que a população aqui a sociedade organizada não parou de pensar que a água primeiro antes de chegar a nova aliança vem nova esperança a faixa vai dormir na farmácia a água dele que é na caixa d'água nova esperança a doutora como eu voltei a doutora de romper a rodovia que vai ver o que vai acontecer hoje não está longe de acontecer não ele iria chamar o que? para o movimento por exemplo o professor deu uma ideia já 28 de maio 24 de julho também a organização toda toda a bancada do vereador toda a organização do município a sociedade organizada toda a torre recanto nova aliança nova esperança a cidade toda na hora que eu romper ali nova aliança vai sofrer a maior cidade vai sofrer com o comércio vai sofrer com falta de água cada doutora como eles trataram dois caminhos de barro ali você pode ver cada doutora passa de caiac para baixo e vê a doutora a atuação está rompendo ali quando eu romper cada doutora ali você vai ver o caldo da terreno doce tem vez que fica até que tem água um ponto de trama na hora que eu romper por ali que estourar antes de cair um mês de água aí o povo vai pedir que vai sentir o povo da cidade toda como é que eu senti ali nova aliança não o comércio vai sofrer a população vai sofrer com tudo é o próprio morador da cidade tem que fazer com o contorno o comércio que tem com pena a cidade vai ficar morto mas o que há de repente o governador falou que a água deve estar costurando debaixo a água e o quanto está fazendo um carinhão pesado ali romper e o governo do estado só não vai eu ouvi aqui atentamente a fala dos colegas sobre o que está acontecendo ali na praia da família e a mega obra ali não dava acontecer o estado também está falido recebi uma mensagem pouco antes de vir para o plenário a secretaria de assistência social do estado vai fechar aí se falou em buscar dinheiro em Brasília Brasília parou Brasília está parando o presidente da câmara falou que não foi nada mais para votar e não anda nada enquanto não se resolvesse a água não resolver a situação da presidente e com relação a mobilização eu acho que teria que ser mais quem aqui lembra do tempo de emancipação é começarmos a fazer movimento aí vamos lotar dois três cinco ônibus e vamos para o rio lá da mídia lá da mídia lá da mídia lá da televisão é um povo de uma cidade que vem sacrificada por uma parceria pública privada a bendita PPP que retirou só nesse governo quase duzentos milhões e vamos gritar uma lei votada nessa casa é que está segurando ainda alguma coisa que está dando para se respirar então é como uma obra que de repente você quer fazer na sua casa quer fazer um revestimento no banheiro mas aquele cano de água ali furou é melhor então ter dinheiro para comprar uma fita de perfil e parar estancar no momento aquilo ali quando der você faz a outra obra porque daqui aos dias está no meio da pista a pista vai embora e ali passa gás como foi falado e água e o estado que foi fazer isso já tem um ano que isso vinha acontecendo ali ia ser tomada a medida para ir ativo na época ia se colocar ali caminhões de pedra pedra mas não é pedras para evitar que a maré batesse direto e fosse comendo comendo mas isso é até o estado fazer o estado na época falou não não pode deixar que nós vamos começar essa obra aí comemoramos aqui festejamos aqui maravilha o pessoal do DR veio e ó aquela animação que deu que deu e o país está no jeito que está realmente é muito é muito preocupante reuniões vocês vão ter oportunidade de novo colegas de ver quantas vezes secretário de obra e prefeito já teve no estado e desde quando para poder resolver aquele problema ali no passado quando se tinha nunca foi se buscar um custão de dinheiro no estado porque o município tinha tocava suas obras fazia seus projetos então é de assustar o que está acontecendo ali quem já parou ali ou quem passar cuidado até na curiosidade de dar uma olhada porque está porque está feio realmente a água ela é silenciosa ela vem batendo ela vem batendo a gente só vê quando está em cima desceu a parte de cima aí você se assusta então já o seu presidente é realmente o vereador Marcelino falou fazemos uma mobilização grande da cidade como foi na época da emancipação e quando foi na época de ir lá buscar água mesmo vários ônibus foram ao Rio de Janeiro brigar e pedir pela obra da água que não foi feita com dinheiro do governo do estado e sim do município e sim do município se espera na época foi o que eu falei tinha esse dinheiro aí se fez a obra enorme vem lá de cima que levou água também em Barra de São João acabou sendo privilegiado pelo governo passado do prefeito que está aí hoje sabia porque o município tinha dinheiro então vamos fazer a obra a CEDAR entrou com o moral deles com conhecimento claro mas quem pagou a obra para trazer a água para o Rio de Janeiro foi o município de Rio de Janeiro e essa CEDAR encontra a partir desse governo do estado com a gente é só blá 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 e conversa aqui muito obrigado senhor presidente mais um diante de tudo que foi ele pelo nosso secretário desde 1973 eu era bem nascido ainda que o mestre já vem praticando e ganhando troféus medalhas campeonatos que só enriquecem o seu currículo mas nada na minha opinião se compara a esse trabalho a esse projeto social que vem sendo desenvolvido há longos anos e principalmente na nossa cidade então essa justa ordenagem para a vossa excelência pelo seu projeto pelo carinho de educação com seus alunos e com os pais dos alunos então essa homenagem sinta-se todos homenageada aos alunos e aos pais dos alunos obrigado pela presença de vocês é uma justa homenagem merecida e que isso se perpetue por muitos e muitos anos levando não somente a prática do esporte mas também formando cidadãos de nossa cidade obrigado por disponer e o dador então a sua cidade mãe obrigado senhor presidente a todos só para poder pedir ao mestre aos alunos e aos pais se puderem me dar a honra de tirar uma foto para deixar registrada o nosso trabalho para deixar lá no nosso gabinete e se sentirmos honrados se puder tirar essa foto após a sessão e em casamento senhor presidente quando vá para fazer uma arrecadação o noivo pega e corta a gravata para poder fazer fundo de caixa para poder passar lua e mel eu estou precisando de uma gravata nova e aí se aqueles vereadores que quiserem pegar um pedaço da minha gravata para poder ajudar a maduragem do pessoal que vai gerar no caso para São Paulo eu estou a disposição pelos vereadores demais muito obrigado e agradeço a compreensão dos alunos dos pais e do mestre eu ouvi com bastante atenção tudo aqui foi relatado pelos nossos vereadores mas eu gostaria de ficar paralisando o mestre que bonito que bonito esse é o caminho de tudo educação essa condição e essa condição que nós temos que estar passando para os nossos filhos para os nossos jovens e aí mestre e aos pais que estão aqui hoje presentes parabenizo a todos vocês porque o caminho para que a gente possa ter uma condição melhor nesse país é através da educação porque o espaço será desses jovens que estão se educando através do esporte através da escola que através de um pouco oculto com a educação chegarem em um novo objetivo e aqui eu tenho certeza que os filhos de vocês também sentarão aqui nessa estadeira aonde nós estamos sentando e isso aí é motivo de orgulho para vocês motivo de orgulho em saber que os filhos estão participando um esporte motivo de orgulho em saber que um filho está estudando porque é de uma tristeza muito grande em saber como o filho está lá na marginalidade não queremos isso para os nossos filhos nós queremos nos provocar as melhores coisas possíveis e isso também é a coisa que engrandece o nosso coração é ver os filhos educados com sabedoria com educação e é através da educação que pode ter certeza que eles vão conseguir o seu objetivo parabenizo hoje ao nobre vereador Deus Simar por essa beleza por essa indicação bela e aí que a gente se prepara pela falta de recurso pela falta de condição é isso mesmo tem que haver dificuldade dificuldade para que a gente realmente possamos alcançar o nosso objetivo porque facilidade demais a coisa fica ruim a coisa fica ruim eu consegui tudo na minha vida graças a Deus através de luta através de dificuldade porque as coisas que vem muito fácil não fácil então jovens vocês estão no caminho correto e se depender de mim se depender desta casa pode ter certeza que aqui nós faremos tudo para o grandecimento de vocês muito obrigado seu presidente a gente fica muito triste e é bom que todos saibam que eu tenho absoluta certeza que o governo não há mais principalmente as portas de umas eleições tanto para nós vereadores quanto para o prefeito e a pessoa por mais que muito por mais que tente fazer por essa cidade a gente temia inclusive nesse momento a gente fala muito sobre isso porque o prefeito sabendo quando foi prefeito lá aqui 16 anos atrás ele conseguiu na ocasião pelo menos no segundo mandato pelo primeiro também não tinha os vozes mas nós tínhamos 17 mil abstantes e aí ele criou o fundo o fundo esse que se a gestão passada por exemplo tivesse deixado hoje estaríamos aí com 150 200 milhões de reais em gasto tudo esse que o prefeito de casemiro ensinado pelo prefeito doutor de vila hoje vocês podem observar que o casemiro de abril apesar de uma receita bem menor que a gente mas também uma população de aproximadamente 50 mil pessoas criou o fundo hoje ele está inaugurando o estádio de futebol inaugurando as escolas inaugurando o crédito então meus amigos depois que vocês ficaram com as imagens agora iniciou o grande expediente é o grande expediente é onde o vereador Marcelino Boba é falou que as pessoas devem fazer uma manifestação inclusive todos os vereadores juntarem sobre lá o SOS Praia da Tartaruga é onde que a doutora vai romper lá e também a pista é e falou com a ideia de o pessoal fazer a manifestação no dia de segunda-feira quando passar a tocha é mais cocó já registrou já falou isso é isso há dois meses atrás para fazer a manifestação no dia da tocha olímpica é cobrado do governo federal agora cadê o deputado pisciane é deputado federal que poderia fazer uma emenda lá já com esse descaso que faz parte lá do grupo do vereador Marcelino Borba é por que que ele não pede lá o deputado federal pisciane é é aquele que é contra o impeachment é e tá aqui não fez um emenda só vem aqui catar votos é do PMDB então meus amigos por isso que eu falo pra vocês que a política é a política de negócio é e também eu sou contra o que o vereador Betinho falou é eu acho que a população deve pagar o seu IPTU a partir do ano que vem não pagar esse ano por que? a gente paga o IPTU durante esses três anos nunca tivemos retorno por que não pagar ano que vem pra ver se o próximo governo faça uma boa aplicação e retorno pra população né pessoal? então terminamos aqui a política de negócio né? então então uma boa noite e fique com Deus tchau 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 Legenda Adriana Zanotto